Sejam bem-vindos a mais um vídeo, olha só que vídeo lindo que nós vamos falar hoje esta linda suculenta que já está aparecendo para vocês que se trata de uma suculenta uma Cotiledon orbiculata Elkhornis, olha que linda essa suculenta também é bastante conhecida, popularmente conhecida como chifre de alce isso devido aos formatos de suas folhas, olha só que lindas elas fazem esses formatos nas pontas de suas folhas que se lembram bastante os chifres de alce então foi por isso que originou este nome esta planta quando bem cultivada, quando as pessoas respeitam e não colocam o dedinho ela tem bastante pruína, olha só a quantidade de pruína que são essa serinha, esse pozinho branco que fica formando uma película sobre a folha da suculenta para protegê-la tanto do excesso de umidade quanto das luzes dos raios solares mas quando as pessoas colocam a mão ou a rega bastante intensa com água bastante forte nas suas folhas elas acabam por remover essa película natural então o meu espécie que acabou de chegar do viveiro para mim ela não está 100% intacta eu já vi exemplares em vídeos e em fotos que são bem branquinhas, parecendo neve mesmo em cima das folhas dessa linda cotiledon mas o caso aqui da minha ela já está bem, olha só, bem danificado em poucos lugares aqui a gente consegue ver aí então elas salpicadinhas nas folhas mas está linda da mesma forma é uma suculenta bastante exótica como eu falei devido ao formato das folhas quando ela está exposta a luz solar constante ela forma uma pigmentaçãozinha levemente aqui, bem leve mesmo nas pontas da sua folha meio rosadinha, dá um toque ainda mais bonito imagina ela toda branquinha, com as pontinhas meio rosadinhas mais ou menos como essa daqui, olha só quase não dá para perceber, mas quando eu tiro a minha mão dá para ver uma leve nuance aqui e aqui são as folhinhas novas que estão nascendo olha que legal, gente quanto ao cuidado dessa planta aqui ela é uma suculenta, como toda suculenta um solo bastante drenado aquele substrato onde você regue e rapidamente já escoi pelos drenos do vaso de preferência vasos com furo de dreno, tá gente? para drenar bem a água porque ela pode ter o apodrecimento como toda suculenta então para evitar de perder essa beleza aqui de vocês vocês vão estar colocando uma terra bastante drenada as mudas se fazem por estaquias vocês podem ver aqui que esse exemplar aqui, olha só o caulezinho já está bem lenhoso, bem durinho, olha só então aqui são o caule mais velho, ele fica mais lignificado aqui são os caules novos, você vem aqui, faz um corte aqui, olha só próximo, em trocamento, ou um pouco mais para cima espera secar, ela tem aí, demora um pouquinho mais para secar opa, desculpa aqui gente, foi a capinha do celular a cicatrização dela é um pouquinho mais lenta então passe em canela para evitar a proliferação de fungos no local do corte, para não ouvir apodrecer usem canela, usem materiais esterilizados espera secar, já coloca nesse substrato bem drenadinho que ali ele vai enraizar e vocês vão ter novas mudinhas ou também vocês fazem mudas através das sementes das flores que aparecem na primavera mas as flores delas são flores comuns de suculentas não são tão atrativas o que chama bastante atenção mesmo para os colecionadores dessa planta aqui é mesmo o formato de suas folhas a forma exótica, né? que ela fica quando mais exposta ao sol essas folhas também ficam um pouquinho mais gorduchinhas e você consegue ver melhor nesse desenho aqui, olha só das folhas então é tudo, olha só que legal, tá vendo? então vocês vão vendo como eu falei, tá bem como eu falei para vocês é uma planta, ela tá bem cuidada, tá gente? foi só questão mesmo das pruínas que foram saindo ela gosta, né? que vocês façam as regas regulares quando ela começa a ficar desidratada vocês podem perceber facilmente pois seus ramos suas longas folhinhas começam a ficar mais maleáveis elas não ficam tão durinhas, né? tô colocando o dedo com todo cuidado aqui só para vocês verem ela começa a dar uma leve enrugadinha ou fica mais molinha aí você já sabe que ela tá precisando de água coloca o dedo aqui no vaso vocês vão ver que o vaso tá seco a adubação vocês podem utilizar o 10-10-10, né? a cada mês e isso no inverno vocês vão reduzir um pouco a adubação dela mas pode continuar adubando aí a cada 30, 45 dias que ela vai gostar também mas já nas estações mais quentes do ano vocês podem adubar aí uma vez por mês com o 10-10-10 que ela vai gostar bastante sempre um pouco a menos do que é recomendado na embalagem eu utilizo, gosto muito de utilizar o adubo líquido tá bom? eu gosto muito de utilizar o 10-10-10 líquido eu no meu cultivo eu prefiro e elas se dão bem gostam bastante e é isso daí espero que vocês tenham gostado de conhecer olha que bacana deixa eu vir bem aqui de baixo pra vocês verem elas podem atingir até de 30 a 45 centímetros de comprimento, né? então ela vai ficar um pouquinho maior do que tá aqui e ela vai enchendo assim olha só fica muito bacana olha lá o que eu falei pra vocês olha só já tá é uma planta já adulta né? os seus raminhos aqui estão bem lignificados pra dar força pro crescimento da planta pra ela sustentar, né? o crescimento que ela vai crescer um pouquinho mais muito bacana gostaram? se vocês gostaram já deixa o like de vocês se inscreve no canal compartilha aí nas redes sociais de vocês manda pros amigos pros vizinhos coloca aí o compartilhei tá valendo lá ó deixa o nome de vocês no comentário a cidade onde vocês estão falando pra mim mandar um alô pra todos vocês um beijo então fiquem com Deus até o próximo vídeo e tchau 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 tchau